Muito bem localizado no recinto de exposição agropecuária Paulo de Lima Correia, o restaurante Costella Barbecue, da chefe Priscila Araújo, oferece o melhor do churrasco americano com o toque do interior paulista. O recinto, Patrimônio Tombado, também realiza rodeios e foi o primeiro local da Festa do Peão do Boiadeiro de Barretos. O restaurante havia inaugurado em outro ponto há sete anos, mas já completa três anos de história nesse novo local. Priscila estudava agronomia e foi a Ribeirão Preto para um evento. No intervalo, ela experimentou pela primeira vez a costela assada com barbecue e notou na época que na cidade onde tem a Festa do Peão necessitava uma casa que oferecesse churrasco brasileiro e americano. A partir daí, ela realizou cursos de pit smoker e deixou a faculdade de agronomia para cursar chefe de cozinha e mais áreas do churrasco. Como mora em um sítio e planta alguns ingredientes, sua costelinha tem o toque artesanal devido à mistura das ervas e temperos do seu sítio. A costela passa por uma defumação de seis horas e conta com um molho barbecue de sua versão que leva tamarindo, o que confere um sabor mais adocicado. No prato, a costela é acompanhada de batatas rústicas. Priscila também promove todos os anos a Festa da Queima do Alho, a maior tradição culinária de barretos, típicas das comitivas de peões de boiadeiro, cujo cardápio é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco. A costela barbecue steakhouse faz parte da rota gastronômica Águas Sertanejas.